O Azulinho Unifocamp Monte Carmelo se prepara para a estreia no Campeonato Mineiro de Vôlei de 2024. Nesta semana os jogadores realizam vários treinamentos. A gente está indo para a nossa quarta semana de preparação. A gente teve uns amistosos agora em Goiânia, que deu para a gente conhecer um pouco o time. É um curto tempo, a gente só teve praticamente uma semana e meia de salto, porque a temporada deste ano, devido às Olimpíadas, ficou um pouco mais apertada, mas a gente está com uma boa perspectiva. A equipe buscou reforços e hoje conta com vários jogadores para a temporada. A gente inovou bastante o elenco, praticamente só ficaram quatro meninos da temporada passada. Os dois estrangeiros a gente ainda não sabe se vão poder jogar, se vai estar apto para poder participar desse jogo, então limita um pouquinho para a gente. O cubano, talvez, ele chegue inclusive na sexta-feira aqui no Brasil, então ele de certeza a gente já sabe que não vai estar. O Estevam, que é o francês, a gente ainda está preparando ele, ficou um tempinho sem poder saltar, então está voltando aos poucos. Mas renovou bem, é uma garotada boa, são meninos muito jovens, mas muito talentosos. E tem uma boa perspectiva para essa temporada, se Deus quiser. E no elenco tem dois jogadores naturais de Monte Carmelo, que também vão reforçar a equipe. É muito gratificante fazer parte da equipe de Monte Carmelo, a cidade onde eu comecei a jogar, e disputar o campeonato mineiro, sendo meu primeiro campeonato oficialmente como adulto. Eu fico muito feliz, e a gente está fazendo o possível, mesmo que o clube é quase todo novo, são poucos renovados, só que a gente está fazendo o possível para fazer o melhor trabalho possível. Eu falo que é um orgulho a gente ter dois carmelitanos no nosso time, e isso é um fruto de um trabalho que está sendo feito na base também, para que a gente possa subir, se Deus quiser, esses meninos daqui a uns anos para a equipe profissional. A equipe fará cinco jogos em casa na fase classificatória, e contará com o apoio da torcida, assim como já teve nos campeonatos anteriores. A gente fica muito feliz quando esse ginásio está lotado. Eu costumo dizer que a torcida é o nosso sétimo jogador, e o pessoal aqui apoia, incentiva bastante, então o calor humano do carmelitano com certeza vai ser um diferencial. Eu lembro muito bem do acesso da Superliga B passada, que a gente lotou isso aqui na semifinal, virou um caldeirão, e que a gente possa fazer isso em todos os jogos, e com o apoio da torcida, se Deus quiser, sair vencedor e quem sabe sair campeão da Superliga B. Superliga B.